Oi meus queridos, tudo bem? Meus queridos, hoje eu venho começando aqui para o mês que entra aqui a Semana Santa. Eu vou trazer para vocês aqui bolo de macaxeira, bolo mané pelado, como em algum lugar chamam, bolo de mandioca, o que vocês quiserem chamar isso aí. Para mim aqui é bolo de macaxeira. Eu vou usar aqui ovos. Olha. Pronto. Vou depositando o leite, esse meu leite que vocês viram cair aqui é com nata. Olha só. Aos poucos. Certo? Vou colocar o eva-doce. A gosto, lembrando. Vou colocar o coco. Esse coco aqui também é, se quiser colocar, a gente pode fazer com coco, também pode fazer com queijo. A quantidade vai estar na descrição do vídeo. Quando você estiver assistindo o vídeo, vai estar passando também a quantidade que eu usei. Agora, por último, o açúcar. Açúcar, vou estar colocando uma xícara de açúcar. Por isso que eu mandei vocês ir colocando o leite pouco. Aos poucos. Não molhar demais e nem ficar seco. Ficar no... Tempo certinho. Vocês provam aí, pra ver se tá bom o açúcar de vocês. Ó. Tem gente que bota ele mais fino, mas eu prefiro assim. Porque fica mais rápido pra assar e não fica cru dentro. Eu prefiro assim. Agora eu vou colocar uma colher de fermento. Colherzinha de fermento. De leve. Ó, pra dar uma misturadinha. Ó. Esse coco que eu coloquei é com açúcar. Eu vou ver se tá bom. Pra mim está bem. Tá doce. Ótimo. Se vocês não gostarem assim, vocês podem estar colocando o restinho do leite. Entendeu? O que sobrou aqui, ó. Menos de um dedo. Um dedinho. Mas eu prefiro assim. Meu óleo de coco, que não pode faltar. Também se vocês gostarem, gente. Aprendam uma coisa. A gente faz com o que a gente gosta. E eu gosto, eu tô fazendo assim, tá bom? Vou colocar também duas colheres de manteiga. Ó. Pronto. Perfeito. A minha forma já está untada com manteiga e... Como é que fala? Trigo. Trigo. Olha, fica desse jeitinho. Vou levar lá no forno. Gente, isso aí ele vai dar um trabalhinho. Ele vai ficar de 40 a 50. Depende aí do forno de vocês. Entendeu? Então, pessoal, ficou aqui 45 minutos de fogo. Ficou desse jeito aqui, olha. Se vocês fazerem desse jeito, gente, não vai ter erro. Eu prometo pra vocês que não vai ter erro. Olha só. Olha. Essa foi o resultado. Esse foi o resultado final do nosso bolo. Olha como ficou, gente. Uma maravilha. Uma maravilha. Olha aqui. Vocês estão vendo aí dentro como a fome ficou? Que tá chegando aí, gente, a Semana Santa. Eu tô vendo aí os bolinhos que eu vou fazer, as comidinhas. Vocês... Coloca aí no vídeo o que vocês querem que eu faça agora na Semana Santa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.